Então, dando seguimento, nós vamos para a sessão número 10, com doença da horta abdominal. Nós vamos começar com a primeira aula, que é com o Big Graph Aórtico, do Dr. Germano de Cássio. Por favor, Dr. Germano. Bom dia, gostaria de agradecer e parabenizar a organização pelo evento e também a Conecta Hospitalar por fazer o convite e a gente compartilhar humildemente a pequena, porém agradável experiência que a gente tem com o dispositivo Big Graph. Então, a gente vai, essencialmente, em função de se tratar de uma sessão de aorta, falar sobre o uso desses pontos nos aneurismos complexos por meio do tratamento de fenestradas e ramificadas. A gente não pode deixar de falar nesse tema, lembrando da importância e a contribuição que o Gustavo Deris tem também na divulgação e na sedimentação dessa técnica ao longo de todo esse tempo, que permite que a gente aprenda muito com as séries e com as divulgações que ele faz acerca desse tema. Então, nós temos as endoprótices fenestradas e ramificadas para o tratamento desses aneurismos complexos e, essencialmente, os dispositivos se adaptam de formas diferentes para poder permitir a perviedade e a patência dos ramos viscerais a partir desses orifícios confeccionados nesses dispositivos aórticos. O que é o estante ponto ideal? É um estante de baixo perfil, boa navegabilidade, elevada força radial, resistência a trombose e perplasia minimal, revestimento resistente, que tenha boa distensibilidade para poder fazer o flare resistance, permitindo a adaptabilidade melhor e maior ao ramo ou à fenestra. Porém, tal dispositivo não existe e sequer nós temos dispositivos on-label para uso. A gente faz a adaptação de tudo que, eventualmente, a gente observa e tem a indústria desenvolvida para poder fazer com que a gente consiga mais artérias-alvo e que permitam utilização e perviedade otimizadas nesse contexto. As fenestradas, essencialmente, precisam de estante de balão expansível para poder permitir uma adaptabilidade e uma conformação melhor ao orifício dessa fenestra, permitindo, assim, uma estabilidade desse ramo visceral e, assim, permitindo diminuição das complicações que, eventualmente, a gente pode vir a ter. Nesse contexto, a gente marcou aí o VBX, que é um estante absolutamente de muito agrado das pessoas para uso, só que, nesse contexto, ele tem, digamos assim, uma desvantagem pelo fato dele ser formado por estantes separados, que podem dificultar a adaptabilidade na origem dessa fenestra. Nas ramificadas, nós podemos fazer uso tanto dos estantes revestidos alto expansíveis como dos balões expansíveis, para poder fazer com que a pavimentação desse ramo seja feita da melhor maneira, com a curva mais adequada possível, permitindo, assim, um, digamos assim, um comportamento mais suave desse ramo com relação à origem dessas viscerais. O estante de ponto, ele tem como objetivo evitar a instabilidade, impedindo ou dificultando a formação de endolíquios, melhorando a patência e diminuindo a chance de reintervenções. Aqui, a gente tem uma imagem ao lado, mostrando situações, digamos assim, trágicas, que o poeta não está mostrando, mas, assim, que são exatamente as desconexões, fraturas e, eventualmente, desinserção das fenestras ou dos ramos das suas origens viscerais. E a gente pode, eventualmente, encontrar situações catastróficas, como essa que a gente identifica nessas tomografias, que podem dificultar de forma absolutamente significativa a recanalização e as reintervenções para a manutenção da patência desses ramos ou dessas fenestras. A eficácia e durabilidade dos dispositivos troco abdominais tem sido demonstrada ao longo das últimas décadas, da última década, essencialmente. E sempre se identifica nessas séries a dificuldade maior em relação aos estentes renais. As artérias renais têm um desafio mais significativo que foi identificado ao longo de várias séries. Esse aqui é uma série de 2016, com grandes centros europeus, com volume de intervenção significativa, onde mais de 856 artérias renais foram identificadas com instabilidade, ou ausência de instabilidade em dois anos, de 86% para as fenestradas, das ramificadas, e 95% para as fenestradas. E por que essas artérias renais são mais vulneráveis ou instáveis? Essencialmente, por conta da anatomia desafiadora, pelo calibre de tortuosidade, o ciclo cardíaco que permite essa variação de mobilidade associada ao movimento respiratório, que fazem essa artéria visceral ser absolutamente mais complexa em se lidar. Esse estudo de 2021, ele mostra cortes tomográficos, antes e depois do implante de Stentby-Graft, que permitem a avaliação da variação das angulações dessas renais, permitindo assim imaginar o quanto isso pode repercutir no comportamento anatômico habitual dessas artérias viscerais. Associado a uma complexidade da formação geométrica da própria fenestra, que precisa de um orifício adequado, de uma cooptação adequada com o flare do Stent, e também a distância até a origem da artéria visceral, para permitir uma cooptação adequada e características que permitam uma durabilidade maior nessa fenestra. E também apresenta dificuldade em relação aos ramos, por conta da extensão, por conta das angulações que eventualmente a gente pode vir a apresentar. Então, nesse sentido, a gente começou a avaliar o BigGraft como um Stentby-Graft expansível, composto por como crobalto, revestido por PTFE, que apresenta perfil de seis frentes até o tamanho de 8 milímetros, permitindo assim que ele navegue em bainhas mais flexíveis, permitindo assim a caracterização mais adequada desses ramos viscerais ou dessas fenestras. Então, nesse contexto, há um ganho para esse dispositivo na utilização nessas circunstâncias. Existe o BigGraft Plus, que é um revestimento extra de Stent, uma camada extra de Stent que eventualmente ele desenvolve, mas ainda não está disponível no Brasil. Então, a gente tem uma série de acompanhamento de médio prazo em relação ao uso e ao comportamento dos Stentby-Graft nesse objetivo, que 39 pacientes foram analisados pós-endoprótese fenestrada, com 101 viscerais tratados, sendo uma patência em um ano de 98% e dois anos de 97%, com um follow-up médio de 33 meses. E assim mostrando um período, uma intervenção, a ausência de intervenções secundárias em 96% desses casos. e a eventos essencialmente associados também às artérias renais, como a gente já mencionou, como desafiadora. A gente tem uma série de VBX, que eu não mostrei aqui, que foi publicada esse ano, em relação ao acompanhamento de um ano dos seus comportamentos nos ramos, que mostra uma perviedade de uma patência anual de 94% para as artérias renais. E aqui a gente vai mostrar um casinho que a gente enfrentou, uma paciente de 69 anos, hipertensa, estabagista coronariana, e que após a realização da angioplastia, ela fez um exame rotineiro e identificou uma neuromioestral renal de 5,4 cm. E em função dessas comorbidades e dessas dificuldades, a gente escolheu, junto com a anatomia que ela apresenta, que a gente vai demonstrar aqui, a programação, o encaminhamento dela para o implante de uma endoprótese fenestrada, com três fenestras e um esquelo para o tronco selíaco, a partir dessa configuração anatômica. Aqui o desenho do projeto, e aqui a gente só mencionar a dificuldade, a gente teve um pouco de dificuldade na catetoração dessa mesentérica, porque era bem angulada e a navegação do dispositivo, teve um dispositivo que a gente inicialmente tinha programado de usar, não era o BigGraft, a gente teve dificuldade de fazer ele navegar nesse sentido e a gente terminou conseguindo alcançar isso com a navegação desse dispositivo que a gente está mencionando, que é o BigGraft. E no final, a implantação mostrou as artérias renais bem adaptadas, bem posicionadas e a paciente saiu-se depois de pós-operatório muito bem com as artérias viscerais pérvias após esse implante de endoprótese fenestrada. E assim, a gente prende para concluir que não existe estente de ponto ideal, mas a gente tem alguns dispositivos disponíveis no mercado que nos permitem, usando o melhor de cada uma de suas características, aumentar a patência desses ramos e dessas fenestras na utilização de endoprótese histórico-abdominais para casos complexos. E é isso que a gente precisa estar sempre vigilante ao que, eventualmente, a gente consegue de melhor disponibilidade dos materiais para que a gente use esses dispositivos ou essa tecnologia a nosso favor nesses casos de anatomia tão complexa. É isso. Muito obrigado, Dr. Germano. Você até teve ao tempo. Obrigado. Na sequência, eu gostaria de chamar o Dr. Nilo Mandelli para falar para a gente sobre colo curto, qual o limite? Bom dia a todos. É com muito prazer que eu venho aqui participar pelo convite da gestão administradora desse simpósio para demonstrar algumas coisas que a gente tem encontrado e trazer mais a todos para a gente saber qual o limite do colo. Porque a gente vai evoluindo, ficando mais corajoso e o colo continua o mesmo. E só que a gente vai encontrar esses pacientes que estão sobrevivendo com algumas complicações. Porque é o meu conflito de interesse, né? Sou consultor da empresa Nano. Então, o que seria o limite? Para onde são essas regiões que a gente tem limite de colo? Seria o aneurisma da horta torácica, onde se envolve o limite da subclávia e das artérias renais, do tronco, desculpe, da horta abdominal quando chega ao nível das renais e das ilíacas, né? No caso de crócia e vasos mesentéricos, eles já são aneurismas complexos, né? Então, assim, o limite estabelecido, conhecido por todos, que a gente deixa um colo com 2 centímetros, ele vem de uma situação de análise prospectiva dos tamanhos dos aneurismas, quanto eles cresciam antes de ser operado e quanto ele continua crescendo em relação à evolução do comprimento, né? Se sabe que os aneurismas têm uma relação de comprimento de crescimento dentro da horta abdominal de 11%, 5% ao nível das artérias renais e 3% ao nível das artérias mesentéricas, né? Sabendo que o ciclo cardíaco, né? E com o cístolo de diástro, ele vai ter uma variação da medida na tomografia de 1 a 4 milímetros. Então, aqui é só para demonstrar alguns exemplos, né? O limite superior da subclávia, o limite inferior do tronco celíaco, artérias renais e ilíacas. Lembrando que o processo inflamatório da parede do vaso, ele continua mesmo que a gente ponha e corrige o aneurismo, mesmo cirurgia aberta, ele vai continuar, né? Então, a relação metodoproteína e osteopontina, eles ainda continuam com a inflamação, principalmente paciente que fuma. Então, alguns outros fatores são associados, como a questão de trombo. Por que ela existe? Porque ele não dá fixação, ele não tem força para poder segurar a endoprótese e a calcificação, e sempre avaliar esses pacientes na escolha com a idade e faltou prognóstico. Esse trabalho, esses dois trabalhos aqui, são muito interessantes. Eles foram feitos nos pacientes após a correção, as tomografias. Então, nesses trabalhos, chegou-se à conclusão o seguinte, pacientes com 10.228 pacientes, os colos grandes, os aneurismas grandes, são os que têm os colos mais desfavoráveis, as ilíacas também são desfavoráveis, e a maioria dos 60% das próteses são postas fora da IFU. E ele avaliou que o colo, esse primeiro trabalho avaliou que o colo tem crescimento de diâmetro no primeiro ano de 0,26 a 1 milímetro. O segundo trabalho tem a mesma coisa, ele chega a uma profissão que o maior crescimento se dá no primeiro, dentro de 6 meses, de 2 milímetros, que depois de 6 meses ela estabiliza. Lembrando que a cirurgia desse segundo trabalho foram 43% de cirurgia aberta e tinha um crescimento de 4 milímetros a 1 milímetro por ano no diâmetro. E lembrando que o pseudoneurisma também, que é uma alteração, ele pode chegar a 3%. Aqui é um estudo comparativo, onde a gente tem a cirurgia aberta, o paciente com endoprótese justa renal com ramos ou com chaminé, analisado comparando a cirurgia comum. Ele mostra o quê? Que o paciente que foi operado, aberto, botado endoprótese ramificada ou feito chaminé, eles têm um índice de complicações maiores em relação à endoprótese posta fora da IFU. Mostrando que até a cirurgia em si, ela é muito mais agressiva do que botar uma endoprótese fora da IFU. Só que nos primeiros 6, 12 meses, 24 meses, ela tem maior índice de complicação quando for usado fora da IFU. Chega a ser índice chegando a 10% a 15%. E ali ele mostra a característica que eles excluíram, por exemplo, já nesse trabalho, alguns pacientes com angulação excessiva, calcificação, aqueles colos que já eram piores. Aqui é um trabalho do Reino Unido, já é um trabalho bem mais antigo, mas nessa época já começava a se falar onde que o próprio índice de complicação e morbidade pós-operatório, quanto maior a angulação, quanto maior o diâmetro, ele vai aumentar o índice de complicação. Esse trabalho aqui do John Vascoe Sanger, que é de 2019, esse aqui chegou à conclusão que colos, quando são largos, que usam próteses de 34 a 36, deveria ser talvez optado por outra técnica. Então, aqui tem algumas considerações desse trabalho. Melhor desempenho das endopróteses nos últimos 10 anos, médicos que eram mais experientes, a endoprótese e pladão foram implantados nos colos aóticos mais curtos, a horta tratada com a endoprótese fora da IFU foi em 60%, teve 9% de queda na endoprótese colo cônico, colos maiores de 29% devia ser optado por outra técnica, os colos angulados têm uma mortalidade maior, de 11% a 1%, o livre de endolique, o colo hostil tem 82%, quando o colo normal 97%, sabendo que o índice de endolique em um paciente normal é de 3,3% contra 14% no colo grande. O sucesso primário, quando há o tratamento do colo normal chega em 90%, quanto o colo hostil 67%, a migração é muito maior nos pacientes com colo, quando o colo é largo, e o trabalho de JVS mostrou quase 100% do colo normal sem tido migração, a sobrevida no grupo colo largo é menor, e alguns trabalhos até comentam que a endoâncora vai evitar a queda da prótese, mas não vai evitar que ocorra o endolique. A gente daí foi atrás de uma prótese aqui no Brasil que conseguiu se suprir, perto de onde eu moro, que é em Florianópolis, essa fábrica, que é uma prótese que usa um PTFE laminado, esqueleto de entinol, trabalha com pullback, uma bainha hidrofílica, ponta flexível, que trabalha hoje com diâmetros de 18 a 16, tem um sistema restritor e um sistema Voyager. Aqui alguns modelos que podem ser feitos, então a prótese pode ser produzida para o paciente, aqui é o sistema Voyager, o sistema Voyager é um sistema que pode fazer a prótese aberta dentro do paciente, aí ela pode ser tracionada com dois pontos de fixação, tanto no free flow quanto na parte de baixo, e quando tu traciona ele, tu leva a bainha, tu consegue recapturar ele dentro do paciente, aqui é um exemplo in vitro, né? Aqui é o sistema restritor, para vocês verem, assim, muita gente pergunta, a gente trabalha, por exemplo, com a prótese em torno de 60% do tamanho dela para poder trabalhar na parte interna de restrição, para ela não roçar na parede e não ter problema de que esses coágulos migrem, aí é o tamanho mostrando que ela tem um grande, e a grande cirurgia começa na tomografia, então a gente usa marcação da ampola, usa bastante referência para usar menos quantidade de contraste, tá? As técnicas optadas para esses colos podem ser ramificada ou fenestrada, lembrando que o limite da técnica ramificada é o tamanho do limite onde tu tem os ramos laterais, junto, somado com o diâmetro da horta que tu vai deixar para o local, então uma horta de 18, tu usando dois ramos 6, tu vai ter o limite de 30 milímetros, né? A técnica que a gente tem usado em vários colos é fazer um neocolo, o neocolo onde vai ter as ramificações e depois tu usar uma prótese normal, então aqui é um exemplo disso, onde a gente faz, abre a prótese, num lugar reto, passa por dentro dela a bainha, transfixa a fenestra, e depois faz uma angiografia, cateteriza e coloca a bainha lá dentro, colocando a bainha dentro, a gente usa essa manobra aqui que vocês vão ver pelo protótipo aqui, tá? Ela corre e ela se adapta daí ao local, tu pode ir fazendo força, a fenestra fica marcada no local certo. Aqui é um caso que é ao vivo, né? Vivo não, é um paciente que foi feito, para você, que é bem semelhante à questão do do protótipo. Aqui é só para mostrar o existente sendo colocado, depois que ela foi posta no local, ela acaba sendo adaptada, liberada ao restritor. Aqui é mostrar um caso de colo curto, aqui temos um, a paciente que foi mostrando a colocação da prótese, a gente tracionando, que ela fica bem firme pela bainha e pela guia. Aqui é o resultado final, depois de ter posto o tratamento de colo curto. Aqui são casos que a gente tratou de endolique, né? O paciente aqui é pós-tratado, aqui é o endolique corrigido, aqui dá para ver o endolique bem aqui na parte lateral do meio. Aqui é a mesma coisa, é um paciente que foi corrigido um endolique de um colo curto, aqui na parte superior. Aqui é só o exemplo da prótese com ramos, ela é uma prótese que vem com dois ramos na parte superior e dois ramos laterais, ela vem de quase mais ou menos de prateleira dessa maneira. Aqui é só para demonstrar como é que ela pode ser feita, ela pode ser feita em dois tempos, ela pode ser feita colocando a prótese abdominal e depois fazendo as cateterizações. Aqui é mostrando a cateterização de uma renal depois de colocado o estente e ponte. Aqui é só para demonstrar um caso, esse caso aqui já é um dos primeiros casos nossos, já paciente de 82 anos, tem já mais de 5 anos de acompanhamento, está ali bem, não tem endolique, a prótese se acomodou bem, eu até falei aqui a prótese com ramos de prateleira, mas eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho que a prótese tem que ser confeccionada para o médico colocar e não uma prótese prateleira obrigando o colega a colocar conforme a prótese ela é desenhada e ele é que tem que desenhar o jeito que ele quer colocar. Aqui esse mesmo caso, para vocês verem como ficou. Doutor Nilo, a gente precisa do tempo. Tá bom, está rapidinho. Aqui é só para mostrar um divertido de comerel que a gente conseguiu adaptar, era neurismático, para vocês verem que ela se conforma inclusive na horta torácica. Aqui é uma ramificada de subclávia, aqui ela pode ser feita por via inferior também, que é uma das coisas que tem muitos colegas que preferem fazer sem punção braquial. Aqui é uma ramificada de ilíaca, ela é reposicionada em dois estágios de abertura do free flow, com isso tu consegue trabalhar numa horta até mais dentro da horta e trazê-la para baixo. Colocada a bifurcada contralateral de a horta, fazendo a punção contralateral com ramo pré-catedrizado. Aqui é só para demonstrar a técnica da contralateral onde tu pode reposicionar ela. Aqui é mostrando que uma bifurcada bilateral dá para fazer pela parte superior bem tranquilo, sem grandes problemas e agradeço a paciência de todos. Obrigado. Obrigado, doutor Nilo. Bom, então eu agradeço mais uma vez a comissão organizadora na figura dos doutores Gutenberg e Getúlio. e nós vamos estar conversando aqui sobre um estudo coorte que a gente faz já há muitos anos lá na universidade e essa aqui foi motivo de doutorado de uma aluna nossa e é mais para mostrar o prognóstico desse paciente e aqui é um coorte feito com eminentemente pacientes brasileiros, claro, né, e a gente não consegue fazer isso se não tiver um grupo grande, então nós temos uma equipe em que a gente vai coletando dados da maioria desses pacientes que aceitam participar do estudo ao longo desses anos, né, o motivo desse estudo em particular, né, uma das várias subdivisões é avaliar fatores prognósticos clínicos e morfológicos anatômicos que levam à mortalidade do paciente com aneurisma, né, ao longo, tanto imediato quanto ao longo do tempo e saber se existe diferença de mortalidade entre homem e mulher. É só lembrando aqui então duas coisas, a cirurgia do aneurisma é uma cirurgia preventiva, então assim, o paciente não está em risco iminente a não ser no aneurisma roto, aqui nós estamos falando de aneurismas eletivos, então, e a gente quer saber o prognóstico desse paciente que são excluídos ao longo dos anos, então a gente chama do registro endolongue que é um registro prospectivo observacional de fase 4, ou seja, a gente usa só dispositivos aprovados para uso comercial aqui no Brasil, então nós temos dois hospitais, um começou há 10 anos no hospital das clínicas e continua ativo até hoje, no outro num hospital parceiro, que é o hospital Madre Tereza, que começou na mesma época há 10 anos, mas interrompemos o recrutamento lá em 2016 e esse estudo para essa análise ele foi até novembro do ano de 2020 quando a gente tinha quase 700 pacientes já catalogados, hoje nós temos quase mais de 900 pacientes catalogados, são 3 anos de lá para cá, então nós já temos isso, então nós fizemos a medida, pegamos todos os fatores anatômicos do paciente pré-operatórios, como o diâmetro do aneurisma, a morfologia do colo proximal com diâmetro, angulação, presença ou não de trombos e calcificações e até o formato, além do colo distal, como os diâmetros da artéria ilíaca interna comum e da artéria ilíaca externa bilateralmente. Bom, nós vimos que a imensa maioria dos pacientes como todos os coortes é de paciente masculino, então 80% são homens e 20% são mulheres, 3 quartos dos pacientes se autodeclararam brancos, 10% se declararam negros, mulato mesclado 15% e outros asiáticos, etc, 1.7%. O índice de massa corpórea foi mais ou menos 25, compatível com a população brasileira, a maioria tinha hipertensão arterial, 2 terços são tabagistas ou ex-tabagistas, hiperlipidemia em quase 50%, obesidade em 1 terço e cigarro ativo em 28%. Então, se a gente for somar o ex-tabagista com o tabagista, a gente vai ver que a vasta maioria desses pacientes, mais de 80%, são quase 90%, são tabagistas. em uso de antipertensivos 3 quartos, estatinas, antiplaquetários, etc, e é só uma diferença entre sexo aqui, que a mulher usou mais antipertensivo do que o homem, até porque a mulher tinha mais hipertensão. Aqui é a morfologia do colo, do aneurismo. Então, a gente viu aqui que com relação ao colo proximal, nós tivemos uma extensão, até para mim foi surpresa, porque foi razoável, de quase 3 centímetros, sem diferença significativa entre homem e mulher. O diâmetro do colo variou por volta de 22 também, só que aqui o colo do homem foi maior do que o colo da mulher, como era esperado. Angulação, ele foi muito mais angulado nas mulheres do que nos homens. A presença de trombo não teve diferença, e só chamando atenção aqui, que a presença de trombo no colo variou de 0 a 100%. Nós implantamos sim endoprótese em pacientes com 100% de circunferência de trombo, e calcificação a mesma coisa, variou de 0 a 100%, e a gente implantou em alguns casos pacientes com calcificação de 100%. Continuando com relação à morfologia, a maioria era reta, felizmente uma minoria tinha colo cônico invertido. Mas quando pega todos os critérios de fora da instrução de uso, cerca de um terço dos pacientes tinha colos que a gente considera hostis. Bom, o diâmetro do aneurismo aqui não teve diferença entre homem e mulher, e com relação às artérias ilíacas, é claro, aqui é uma tabela cheia de números, mas só para dizer que o diâmetro dos homens foram maiores do que os diâmetros das mulheres, e houve diferença significativa sim, tanto na ilíaca comum quanto na ilíaca externa. Nós, na vasta maioria, implantamos endopróteses bifurcadas, uma minoria aorto-monilíaca, tem que lembrar que são quase 700 pacientes, nós tivemos que abordar cerca de um quarto dos pacientes com a ilíaca interna, que são várias possibilidades, sucesso técnico em 95%, por que a gente considera sucesso técnico? Porque se o paciente sai com um endolique ou tem alguma outra complicação, pela definição de sucesso técnico a gente não pode falar que houve, porque o sucesso técnico é o implante da endoprótese sem curvatura, sem isquemia, sem endoliques, e isso evidentemente não ocorre, pelo menos na nossa casuística, em 100% dos casos. Então teve isquemia aguda, ruptura arterial e tudo, lembrando que isso começou há 10 anos, onde também a tecnologia era um pouco diferente. O nosso follow-up foi de cerca de 3 anos, variou de 0 até 10 anos, algum número médio de follow-ups de 5 por paciente. A mortalidade em 30 dias foi de 2,6%, nós perdemos 9 pacientes das mais diversas causas, por hemorragia, por isquemia mesentérica no pós-operatório, pneumonia, AVE, etc. E um fator de risco que chamou atenção muito para a gente é que a calcificação do colo proximal, embora não envolvida diretamente com a morte do paciente, foi considerada para nós um marcador de mortalidade. Então, não que ela leve àquilo, mas como a ferida no pé diabético é um marcador de mortalidade naqueles pacientes, a mesma coisa o colo proximal. Ao longo do follow-up é o que a gente viu. Aí, quase 30% dos pacientes morreram e a minoria só esteve relacionada ao aneurismo. Portanto, esses pacientes morrem ao longo do follow-up por outras alterações alheias à doença neurismática como presença de infecções em particular a infecção pulmonar e também por AVE e infarto agudo do miocárdio. E os fatores clínicos e anatômicos que estiveram relacionados à mortalidade no longo prazo foram, evidentemente, a idade, quanto maior a idade, maior a mortalidade desse paciente. O paciente que, antes da cirurgia, já havia relatado que tinha tido eventos cérebrovasculares prévios, a presença de DPOC, o uso de álcool abusivo, fibrilação atrial. E, como fator anatômico, olha só como o colo proximal é importante. Além da calcificação, a presença de uma angulação. Não que a angulação fosse diretamente responsável pela morte do paciente. Claro que não. A angulação do colo não leva a AVE e infarto. Mas ela é um marcador de doença avançada. Então, nós temos o colo proximal funcionando como um marcador sim de mortalidade ao longo do prazo. E aqui é só uma projeção de quanto o colo proximal ao longo do segmento vai levando à mortalidade. Aqui é a curva de sobrevida no qual nós identificamos que levam à mortalidade a idade sempre presente a presença de fibrilação e o uso de álcool prévio. Aqui para ver que há uma diferença entre sobrevida de homens e mulheres apenas no longo prazo porque no curto prazo houve alguma diferençazinha em desfavor da mulher então a mulher acabou morrendo mais mas eles andaram relativamente paralelos. A mortalidade do homem se relacionou ao uso do álcool e ao diâmetro da ilíaca interna a da mulher não teve fatores anatômicos só a do homem nós tivemos aí endolix claro 2.6 no intraoperatório e ao longo do segmento cerca de 10% e o colo distal esteve presente foi um fator que levou a reintervenções e endolix nós tivemos 14% de reintervenções ao longo do ano e os fatores relacionados foram claro endolique e o diâmetro da ilíaca comum interna portanto concluindo nós tivemos presença de colo proximal hostil em mais de 30% dos pacientes um sucesso técnico foi de 95% a mortalidade esteve relacionada a calcificação e angulação do colo proximal na sobrevida de longo prazo apenas fatores clínicos como doença cardíaca e idade e foi similante entre homens e mulheres ao longo disso da sobrevida e lembrando que a mortalidade no médio e longo prazo destes pacientes é muito alta muito obrigado então pela atenção dos senhores bom para finalizar agora nós gostaríamos de chamar doutor Marcos Vinícius Cury ah ok desculpa doutor Marcos é do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo tudo bem Marcos tudo bem nos ouvindo ouvimos muito bem pode continuar por favor bom inicialmente desculpa por não poder estar aí com vocês eu gostaria de agradecer o convite para participar do encontro de angiologia e cirurgia vascular das regionais Rio Grande do Norte Paraíba um especial agradecimento ao doutor Gutenberg e a insight pela seleção do meu nome para essa apresentação bom esses são os meus conflitos de interesse entre eles a própria insight que é um dos patrocinadores dessa sessão e acho que para começar a gente precisa falar do Ivarum o Ivarum é um estudo inicial publicado em 2010 que mostrava a segurança de tratamento endovascular na correção do aneurisma infrarrenal esses pacientes eram randomizados para o tratamento endo versus do aberto e especificamente na verdade resumidamente o que o estudo mostra é que os pacientes operados pela técnica endovascular tem uma mortalidade em 30 dias menor do que o grupo aberto mas obviamente no segmento a médio e longo prazo os resultados são semelhantes com uma tendência maior a reintervenção no tratamento endovascular esses resultados eles foram corroborados por outros essa meta-análise publicado em 2017 mostra exatamente os mesmos resultados então o tratamento endovascular é um resultado melhor até 6 meses a partir de 6 meses os resultados são semelhantes obviamente ocorrendo maior número de reintervenções de tratamento endovascular se analisarmos se analisarmos a indicação de uso das endopróteses as principais limitações ao uso desses dispositivos é um ângulo reno-aórtico superior a 60 graus e uma extensão de colo inferior a 15 milímetros quando analisamos a indicação dos dispositivos fora da instrução de uso e de acordo com a instrução de uso nós identificamos que no segmento de médio e longo prazo não há diferença na mortalidade desses pacientes mas por outro lado quando usamos o dispositivo fora da instrução de uso obviamente ocorre maior número de reintervenções no servidor estadual nós publicamos em 2021 a coorte inicial dos pacientes operados pela técnica endovascular no aneurisma intrarrenal e identificamos que em 20% dos casos foi necessário o uso da endopróteses fora da instrução de uso observem aqui que a mediana da extensão de colo eram colos relativamente longos de 25 milímetros apesar então dos 20% nós identificamos um sucesso no tratamento endovascular com uma redução do saco neurismático próxima dos 78% no segmento de médio e longo prazo o que determinou uma sobrevida livre de reintervenção no acompanhamento de 6 anos de 87% então quais seriam as principais limitações ao uso de dispositivos endovasculares eu pontuaria essas três principais a extensão menor que 15 milímetros a calcificação do colo proximal e a tortuosidade intensa e aí não raro nós lidamos com situações onde há uma combinação dessas três variáveis como solucionar uma das possibilidades seria estender o colo proximalmente com o uso das técnicas de chaminé e de periscópio essas técnicas já foram extensamente discutidas na literatura e esse é o maior registro talvez é o Périx mostrando a eficácia dessa técnica predominantemente o uso do dispositivo da Medtronic é Endurant com o uso de balões expansíveis estentes expansíveis por balão como o uso nas chaminés e o resultado de médio e longo prazo é interessante também uma sobrevida global aí próxima dos 70% no acompanhamento de 36 meses e principalmente uma manutenção da pervidagem dos estentes aí próximo a 80% qual seria a principal crítica a essa técnica a crítica é principalmente nessa situação o paciente com a dilatação acima das artérias renais onde então devido à tortuosidade não houve sucesso então na progressão do dispositivo customizado e aí partiu-se então para uma técnica de um periscópio para renal direito uma chaminé para renal esquerda e aí no pós-operatório no acompanhamento nós identificamos exatamente essa situação as goteiras deixadas por essa técnica levam uma persistência do vazamento proximal que muitas vezes é de difícil de difícil solução o que que a gente tem de evidência na literatura então em relação ao uso da técnica endovascular essa é uma meta-análise comparou a técnica através de próteses customizadas versus o tratamento de cirurgia aberta essa meta-análise mostra resultados muito semelhantes ao que o próprio Ivarum mostrava ou seja o tratamento endovascular ele está associado a uma menor mortalidade de 30 dias mas há uma tendência maior uma necessidade maior de reintervenção a médio e longo prazo e interessantemente apesar de dispositivos envolverem o uso de estentes nas artérias renais o tratamento endovascular ele foi um fator protetor da função renal tendo em vista que muitas vezes o campeamento supra-renal ele está associado à estemia renal e microembolização que leva em segunda instância a deterioração da função renal então o que que a gente teria de evidência em relação quais seriam as possibilidades nos aneurismos justa-renais e tora-cabdominais os custom-made device e os physician-modified stent grafts que seriam na verdade as próteses modificadas pelo cirurgião muitas vezes em bancada essa segunda opção que são os Pimegs elas são reservadas principalmente para situações de emergência isso já foi validado também na literatura esse é um levantamento da Clínica Mayo liderado pelo Gustavo Oderich na ocasião 316 pacientes notem que ao longo dos anos houve uma mudança notória para o dispositivo custom-made device e aí a partir de 2015 2016 se deixou de usar os modificados pelo cirurgião e passou a se utilizar basicamente os custom-made device um resultado muito semelhante de médio e longo prazo notando aqui um VI só de análise inicial que foi o fato de que os Pimegs eram usados muito em situações de emergência então a sobrevida inicial desses pacientes até o primeiro ano foi inferior aos dispositivos custom-made o que a gente tem de evidência no fato do paciente aguardar a fabricação dos dispositivos esse é um levantamento de Nuremberg 862 pacientes aguardando para a realização de endoprótese custom-made o tempo médio de fabricação de 12 a 15 meses notem que houve o óbito de 37 pacientes aguardando a realização da endoprótese e a principal causa da mortalidade foi em 41% dos casos a rotura do aneurisma obviamente se a gente puder fabricar essa endoprótese mais rapidamente boa parte desses pacientes talvez teriam sobrevivido essencial o planejamento pré-operatório eu vou dar destaque às ferramentas como o Teraricom e o Endosize esse é um caso nosso lá do servidor um aneurisma justa renal sem colo proximal um caso na verdade relativamente simples porque era necessário só um escalopo para a mesentérica superior e uma única fenestra para a renal esquerda tendo em vista que a renal direita era de muito fino calido esse é o dispositivo concebido inicialmente pela Insize uma endoprótese bimodular um escalopo para a mesentérica superior e uma fenestra para a renal esquerda aqui o dispositivo é aberto acima do vaso vaso-alvo uma técnica muito semelhante a que o Dr. Mandelli já apresentou anteriormente então após a cateterização da fenestra do vaso-alvo a prótese é tracionada caudalmente e aqui já com o estente ponte implantado e o resultado intraoperatório aqui uma exclusão completa do anelismo e a preservação do fluxo na renal esquerda nós de modo geral temos feito os acessos pelos membros superiores mas temos utilizado a técnica de um acesso único pela axilar esquerda uma dissecção da axilar onde se passa uma bainha mais calibrosa e através dessa bainha 12E são implantadas duas bainhas menores e o acesso dos vasos-alvos esse é um caso onde usamos uma prótese fenestrada e ramificada uma fenestra para a renal direita um ramo para a renal esquerda aqui o intraoperatório e aqui o estente já os estentes já posicionados com um bom resultado intraoperatório que persistiu também no acompanhamento de pós-operatório aneurismo exclusivo e os estentes na renal perdos como mostrados nesse dia positivo a possibilidade também do uso de três fenestras essa é a configuração que nós temos mais gostado um componente abdominal separado do cuff fenestrado muito semelhante a que o doutor Mandelli já pontuou anteriormente então o cuff fenestrado inicialmente e aí depois o componente abdominal é só do atitude de exemplo como é esse cuff fenestrado aqui o posicionamento acima dos vasos alvo passagem pelas fenestras lidando com situações atípicas como a estenose de marteria renal que precisa ser pré-dilotada e aqui já com as guias preparadas e aí o estente já implantado e aqui o resultado final com o componente abdominal já implantado e exclusão do aneurismo outro exemplo também três fenestras cuff fenestrado mais uma vez cateterização dos vasos alvo aqui o alinhamento da endoprótese e aqui o resultado final já com o componente abdominal também implantado a ensaio também conta com a possibilidade de você utilizar próteses fenestradas ramificadas e uma combinação de fenestra com ramo a possibilidade de pré-cateterização desses ramos e também das fenestras em alguns casos e temos incorporado também nos casos a uso dos branch reversos que são bem interessantes para as renais com orientação cranial como nesse caso aqui um paciente já cumpre múltiplas intervenções do colo proximal e um vazamento tipo um A corrigido com cuff fenestrado por último aqui acho que só para exemplo um planeurismo matórico abdominal tipo 5 6 centímetros na região supra tronco celíaco aqui as comesturações que nós realizamos é importante orientação dos vasos também obviamente no planejamento aqui o dispositivo como foi idealizado quatro ramos e aqui o resultado final com a endopróxia já implantada notem que aqui restou um aneurismo de aorta no segmento inferrenal que na verdade era um aneurismo pequeno e por poupar o paciente de uma cobertura aórtica mais extensa foi optado então fazendo só a parte tórica abdominal e a parte abdominal para um segundo tempo essa é a casuística nossa do servidor público estadual nós temos 7% operados usando a prótese da Insight nós temos outras próteses customizadas no nosso serviço mas esses são os 7 casos que nós já realizamos notem a preferência para o dispositivo com duas penestras em Scalop um caso apenas nós não tivemos sucesso técnico no implante do device por uma virtuosidade intensa da helíaca que impossibilitou a progressão do dispositivo mas nos outros 6 casos nós conseguimos o implante da prótese com sucesso muito obrigado pelo convite e mais uma vez eu agradeço e peço desculpa por não estar com vocês obrigado e curio até se ateve ao tempo eu vou então passar agora a palavra ao doutor Lucas e na sequência ao doutor Luiz Gustavo para eles fazerem as suas considerações por favor bom dia brevemente queria agradecer a lembrança do meu nome para essa mesa eu que sou mineiro da terra do Túlio estou satisfeito de estar aqui já me radicando em Natal e quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente é muito dedicado a cirurgias complexas arteriais que não acho que seja diferente em outros locais a gente tem dificuldade grande da popularização dessas tecnologias nas unidades que a gente atende isso eu falo desde o exército onde eu faço parte lá e sou o chefe da cirurgia vascular quanto também no SUS eu queria perguntar para o colega do serviço dos servidores para o Túlio também se eles têm alguma sugestão para que essas tecnologias a gente consiga implantar com a melhor celeridade com a facilidade maior e que esses pacientes possam ter o benefício das tecnologias e a gente não ficar nessa busca constante de aprimoramento técnico e com maior dificuldade de implantação na vida real mesmo assim o Cury você responde primeiro depois eu vou pedir o Nilo para falar aqui pois não olha obrigado pela pergunta olha eu na verdade eu tenho um pouco de acho que eu não tenho um viés em relação ao que eu vivo porque nós aqui do Servidor Estadual nós não trabalhamos apesar de ser um hospital público não é um hospital SUS é um convênio médico onde os funcionários públicos pagam para ter uma assistência é difícil de responder essa pergunta eu acho que isso parte muito por questões políticas também mas parte também da nossa sociedade de modo geral cada vez mais está mobilizando as nossas instituições no sentido de que a doença aórtica complexa ela é extremamente grave está associada obviamente a uma mortalidade alta e a gente tem bastante recursos principalmente do ponto de vista endovascular para conseguir auxiliar esses pacientes eu acho que o fato da gente ter no Brasil hoje três indústrias que fabricam próteses customizadas levou o nosso país a avançar muito então eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante de conseguir desenvolver e avançar sabendo também que nós temos fábricas aqui no Brasil que fabricam já os estentes revestidos também então acho que o Brasil tem tudo para crescer nesse sentido e nós cirurgiões vasculares temos que cada vez mais estar habituados ao uso de dispositivos nacionais que no meu entendimento são muito bons eles se adequam muito ao que a gente necessita muitas vezes acho que essa seria a minha resposta obrigado aqui eu vou pedir o doutor Nilo se ele pode comentar alguma assim acho que nos aneurismas com o ramo essa situação a gente já conseguiu adaptar dentro do SUS sendo feito sequencial você consegue tipificar isso e poder cobrar isso claro que tem que ter ajuda das empresas como falou o Cury aqui no Brasil para que isso ocorra mas nas ramificadas a gente tem conseguido dentro do hospital trabalhar principalmente hospitais que são às vezes credenciados hospitais que são do próprio SUS é mais fácil por quê? porque eles tem verba que pode ser complementada não obrigatoriamente vinda do governo federal que é da alta complexidade tem hospitais aqui como Santa Catarina por exemplo que a própria Secretaria de Saúde faz a colocação dessa diferença de material o restante material bainhas essas coisas a gente tem como colocar dentro do código claro que isso aí tem que ser um acordo de parceria também com as empresas que trabalham para justamente poder ter esse material de trabalho junto mas está sendo trabalhado isso para poder desenvolver melhor para o pessoal do SUS conseguir fazer isso aí ou seja não é fácil mas é possível obrigado doutor Luiz suas considerações eu queria agradecer o convite a comissão organizadora eu queria só fazer uma pergunta ao doutor Nilo em relação a qual o limite dele em relação ao uso das endoâncores no colo curto é uma pergunta que eu venho batalhando há alguns anos mostrando justamente o Cury já fizemos caso junto ele está fazendo uma técnica que mostra que a cirurgia dos aneurismas sem colo são mais fáceis de fazer você conseguir trabalhar fora do alvo de alvo das renais acho que a endoâncora foi uma necessidade quando uma situação que a gente tinha passado hoje eu acho que se você tem colo curto tem que pensar que se você vai botar uma endoâncora daqui um ano ou dois você vai ter que fazer alguma intervenção no local então eu particularmente acho que quando o colo é curto fazer uma uma fenestrada com duas duas fenestras vai te dar um prognóstico melhor principalmente se um paciente é um paciente mais jovem 65 anos 70 anos né que depois isso aí vai ficar mais difícil tá bem infelizmente até devido ao avançar da hora nós vamos ter que encerrar essa sessão porque vai começar depois agora os simpósios então agradeço a presença de todos e bom dia obrigado muito obrigado